Você tá pensando que você não vai conseguir, que você não tem capacidade suficiente pra vencer esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, essa depressão, mas Deus tá olhando pra você e vai dizendo Eu tô colocando todo medo por terra e o que era pra mal vai vir pra bem, porque o nome o Senhor muda a história, quando o Senhor muda nome o Senhor muda a cativeiro, quando o Senhor muda nome o Senhor pega o derrotado e faz dele vitorioso Vitória, o que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que Deus vai mudar de Abrão pra Abraão, vai pegar quem não tem nada e vai entregar tudo pro nome dele ser unificado e você passar a entender a aliança abrâmica que o Senhor tem com o povo de hoje Aleluia, querido olha que coisa linda, pregar sobre a aliança abrâmica, querido a Bíblia vai falar sobre a aliança abrâmica, a aliança noética A aliança que o Senhor tem com os personagens da Bíblia é tão linda, mas a aliança que o Senhor tem com Abraão é tão mais linda ainda no meu ponto de vista Porque o Senhor não vai mostrar que o Senhor não vai mostrar que ele só tem aliança com Abraão e Abraão, mas ele tem com Abraão e todo o povo de Deus E se você for parar pra estudar esse texto, você vai entender que o Senhor tá num ponto que o Senhor tá fazendo promessas O Senhor tá fazendo promessas A vida de Abraão não tá mil maravilhas A vida de Abraão não tá a melhor coisa do mundo Só que o Senhor faz promessa pra ele, mesmo ele na provação A questão é que o tipo de promessa que o Senhor vai fazer pra Abraão não é uma promessa comum, por exemplo Deus prometeu que vai te dar bens financeiros, não Deus prometeu que vai te dar um carro Deus prometeu que vai te dar uma casa, não Eu não tô falando desse tipo de promessa boa, não Eu tô falando de um tipo de promessa que Deus olha pra você e fala Sai da tua terra, sai da tua parentela e deixa eu ser o teu guia Aí a pergunta que eu tenho pra você é Você realmente tá disposto a viver todo tipo de promessa? Porque quando a gente se trata de promessa As pessoas enchem o peito de alegria e dizem Pô, a promessa que Deus tem pra mim é boa Mas às vezes Deus vai te tirar de um lugar E vai te levar pra outro E talvez na maioria das vezes você não vai entender nada Mas eu sempre digo que se Deus fosse pra ser compreendido, ele não seria Deus Então para, não queira entender o que é de Deus Amado O Senhor agora, ele começa a fazer promessa de Abraão Ele, pra Abraão, do capítulo 12 No verso 1 até o verso 9 Ali o Senhor tá fazendo promessa E o Senhor vai olhar pra ele e vai dizer Abraão Sai da tua terra Sai da tua terra Não, 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 não Amém.